Apesar dessas dificuldades, até agora foram substituídas apenas 964 urnas eletrônicas em todo o país, 0,19% do total. Ana Paula. Olá, boa tarde. A TV Sergipe continua com a cobertura das eleições no Estado. E nossas equipes acompanham desde cedo a festa da democracia nos quatro cantos de Sergipe. A repórter Kedma Fé registrou como foi a votação em municípios da região Centro-Sul. Na cidade de Simão Dias, Centro-Sul Sergipano, movimentação tranquila nos locais de votação. Muita gente fez questão de comparecer logo cedo para exercer a cidadania. Não tinha ninguém. Eu fui o primeiro. A minha sessão sempre é vazia. Então vale a pena exercer logo de... Vale, ficar logo livre. Na cidade de Lagarto, o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, também havia tranquilidade. A exemplo da escola Milton Dortas, que tem o maior número de sessões eleitorais, 17 ao todo. No período da manhã, nenhuma urna apresentou defeito e nem precisou ser substituída. Filas longas foram vistas nas sessões, mas o eleitor estava disposto a enfrentar. Exercer a cidadania é muito importante. Estou aqui querendo exercer o meu papel de cidadã na sociedade porque eu acredito em uma democracia. Agora há quatro horas, quatro minutos e nós também acompanhamos a votação lá em Nossa Senhora do Socorro, que tem o segundo maior eleitorado do Estado. Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, é o segundo maior colégio eleitoral do Estado. No município, estão aptos para votar 103.308 eleitores. 6.113 votam no Colégio Juscelino Kubitschek, no Conjunto João Alves. Esse colégio aqui é um dos colégios que não tem problema nenhum, entendeu? É um colégio que todo mundo vota tranquilo, a segurança aqui ninguém empurra, ninguém passa na frente. Só os idosos que é um direito que assiste, né? São 17 sessões por lá. Durante todo o dia, a movimentação foi grande, longas filas, mas a espera para chegar até a cabine de votação não foi tão longa. Nenhum incidente foi registrado. Cleovan aguardou apenas 20 minutos para a vez dele de votar. O voto nos dá poder de escolher para os nossos candidatos, que vai dar um futuro para o Brasil, né? Se o poder está na mão do povo, a escolha é certa. Em Itabaiana, no Agreste Sergipano, a votação foi tranquila também. O município tem o quarto maior colégio eleitoral do Estado. Uma hora antes da abertura dos portões, já era grande a movimentação em frente ao Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana. Dona Bernadette, aos 75 anos, chegou ao local de votação toda produzida e exibiu com orgulho o título de eleitor. Ela vota desde os 18 anos. Venho, graças a Deus, e eu gosto muito, é muito importante. Às oito em ponto, quando os portões se abriram, parecia largada para uma grande maratona. Literalmente, uma corrida para ver quem chegava em primeiro às sessões de votação. Itabaiana é o quarto maior colégio eleitoral do Estado. São quase 67 mil eleitores. O Colégio Murilo Braga é o que reúne a maior quantidade de sessões e de eleitores em Sergipe. São 33 sessões e 9.797 eleitores. Por isso, desde as primeiras horas da manhã, a movimentação foi bastante intensa. Apesar das longas filas, a votação transcorreu sem grandes problemas. A chance de poder participar de um momento histórico, de ajudar a definir o futuro do país através do poder da escolha consciente. Por mais que seja obrigatório o voto, mas nós quem decidimos, nós quem lutamos muito para ter esse direito e vamos usufruir desse direito. E olha, segundo o TRE em Sergipe, até o momento, 71 urnas eletrônicas apresentaram defeito. 60 delas em sessões eleitorais de Aracaju. 37 equipamentos precisaram ser substituídos. A informação do TRE é que o pleito segue normalmente e a troca das urnas que apresentaram defeito não comprometeu o andamento da votação. E olha, 33 pessoas já foram presas por suspeita de crime eleitoral em 19 municípios sergipanos. Entre as prisões, 9 delas foram registradas em Lagarto e 8 em Aracaju. Também ocorreram apreensões de material irregular de campanha e quase 64 mil reais em dinheiro. A gente, claro, vai continuar atualizando esses números até o fim do dia. E olha, a gente volta a qualquer momento com mais informações. A TV Sergipe continua de olho em tudo que está acontecendo. Inclusive, no dia de hoje, ocorreram também alguns acidentes durante as eleições. Você pode acompanhar tudo lá no nosso site, o g1.com.br.se Globo Eleições 2018 O g2.com.br.se